Olá, eu sou Carla Maria Figueiredo, orientanda da professora doutora Sônia Maria Rocha Sampaio, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado A Natureza da Explicação Proposta pelo Interacionismo Simbólico. Esse trabalho tem como objetivo compreender o interacionismo simbólico partindo de uma reflexão teórica envolvendo a natureza da explicação proposta por essa abordagem nas lentes de Jean Fay, filósofo dinamarquês, da ciência e da metafísica. Toma-se como argumento inicial que o princípio de todo conhecimento científico é o efeito das múltiplas relações entre o campo e a posição que o agente ocupa em acordo com a sua trajetória individual. É aqui que o interacionismo simbólico se constitui uma perspectiva teórica que permite compreender o modo como os indivíduos interpretam os objetos e as pessoas com as quais interagem. O interacionismo simbólico surge como um paradigma de afirmação da capacidade dos sujeitos de agirem com base nas interpretações que fazem da realidade e das situações. Representa uma das formas de se interpretar as percepções das pessoas, o significado e o sentido que os indivíduos dão aos objetos e como esses relatos se relacionam com as experiências vivenciadas. Bem, é desse modo, então, que a natureza do interacionismo simbólico ele tem como base a análise de três premissas. Vamos ver, então. A primeira delas é de que os seres humanos atuam no mundo e o interpretam aparados nos significados que atribuem. A segunda, que os significados são criados pela interação social que se mantém com as demais pessoas. E a terceira premissa é de que os significados podem mudar pela interação. Logo, o interacionismo simbólico está centrado na natureza social. Isso significa dizer que as atividades das pessoas são dinâmicas e são sociais. Desde Jorge Mide, a corrente interacionista, ela compreende que a sociedade está pautada na forma de compreensões expectativas comuns, na base de sentidos compartilhados. E o interacionismo é, então, considerado uma das abordagens mais adequadas para compreender processos de socialização e analisar mudanças de comportamento, expectativas e exigências sociais. Coulomb, ele argumenta que o interacionismo simbólico trouxe as ciências sociais um lugar teórico para o sujeito social, como intérprete do mundo. E é nesse sentido que a noção de entendimento é considerada por Fay como o principal objetivo da explicação científica. O autor, ele argumenta que o entendimento é um objetivo importante para a ciência e depende de fatores contextuais e pragmáticos. Nesse sentido, estudos orientados pelo interacionismo, eles apresentam a visão do homem com a sua interação no processo de responder, de interagir e de raciocinar. E assim, com base no que acabamos de observar, essa perspectiva interpretativista, então, ela compreende as ações simbólicas na forma como os indivíduos constroem e reconstroem a própria realidade que é reproduzida por meio de interações sociais. Desse modo, com um tipo de explicação interpretativa, o interacionismo simbólico, ele pode ser considerado como uma abordagem construtivista dos fatos humanos, ele se preocupa em compreender os aspectos internos experimentais da conduta humana, também se preocupa em compreender o significado dessa interação entre os elementos que estão envolvidos no processo social, permitindo ainda aos pesquisadores estabelecerem juízo de valor do fenômeno estudado. Essa foi a nossa contribuição, agradecemos muito a participação nesse evento, essas são as principais referências que utilizamos para a construção desse estudo e, mais uma vez, o nosso muito obrigada.